Fala com a gente, que é uma só, a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre os idols mais ricos do que qualquer. Sim, cara, a gente preparou uma lista. Vocês adoram esses vídeos de curiosidades que a gente já trouxe aqui no canal. A gente tem vários desses tipos aqui. Teve um dia que eu vi um vídeo muito legal, quando eu vi o idol mais seco de cada grupo, e eu falei com a Isa, vamos fazer essa temática aqui no canal. Isso é muito legal. Sim, porque tem uns que são surpreendentes, tem uns que a gente já espera, mas a gente não sabe de onde que vem a riqueza de cada pessoa, então é muito legal. Então a gente separou que vários idols que fazem parte de grupo, não tem só lista nessa lista. Sim, são só grupos. Sim, pessoas que já fizeram parte de grupo. Pode ter carreira solo também, mas a gente não fala assim. Mas assim, fizeram parte de grupo. Isso, são majoritariamente conhecidas por terem sido idols da indústria, né, do K-pop. E a gente vai começar essa lista aqui com a mais rica do Twice. O que vocês acham que é a mais rica do Twice? Comenta aqui embaixo, antes de ver. Antes de ver o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha. E já deixa seu like. E já inscreve no canal. Exatamente, né, gente, porque é informação pra vocês. E acertou quem falou o Tui? O Tuiú, o Zuiú, sei lá. O jeito que você fala o nome dela. Cara, sim, ela é a princesa de Taiwan, né? Ela já veio de uma família riquíssima. Mas, obviamente, além de ser, tipo, maquinê do Twice, e ter feito sua fortuna no Twice, já que o Twice é um grupo muito rentável, né? Não é? Ela também é conhecida por ser a visual e a face do Twice. Então até os primeiros anos, assim, ela era disparada a pessoa que mais fazia FC. A maior garota da propaganda do Twice. Disparada, assim. Então, a J.R.P. sempre usou muito da imagem dela, então ela fez muito da sua fortuna. Com seu rosto belíssimo. Tá, ó. Errada não, tá? E também ela já é uma herdeirinha, então ela já tem uma de... Assim, tem muito gente que já veio rico de berço nessa lista e que ainda escolhe uma profissão que vai ficar mais rica ainda. É aquela coisa, né, gente? Deus tem os seus favoritos. Tuiú, eu não dei isso. E a segunda pessoa dessa lista é a Irene, do Red Velvet. Gente, ser a face da Coreia, não é pra poucos não, né, gente? Basicamente, além dela ser membro do Red Velvet, que é um dos maiores grupos de K-pop, ela ainda é a face da Coreia. Você não compra uma água na Coreia sem ver a cara dela. E ela ganha um milhão de dólares por campanha publicitária, gente. E ela é a cara da Coreia, ou seja, ela tá fazendo campanha publicitária. A torta é direita, gente. Ela tá em todo lugar. A gente escutava que a Irene era a visual da terceira geração. A gente escutava. Indo na Coreia, a gente ficou assustado. Porque é pior do que a gente pensa. É muito... Nem um dia a gente não saía de casa e não via ela. Nem um dia. A gente tem como dar três passos na Coreia sem ver a cara dela. Você não entra em nenhuma loja de conveniência sem ver a cara dela. É impossível, gente. É impossível. Então, assim, ela deve ser muito rica. Muito rica. Tipo, o cachê dela chega a ser comparado à da Song Hye Kyo, que é, tipo, uma das celebridades mais influentes da Coreia há, tipo, muito tempo. Gente, é apavorante. É bom ter o rosto da Coreia. Não é? Falando em rostos da Coreia e falando em SM, a gente tem também uma das pessoas ricas da SM. O grupo é NCT. Cara, na lista eu fiquei chocada, porque a gente imagina várias outras pessoas pra ser o mais rico da NCT. Mas, cara, a pessoa mais rica da NCT é o Chan Lan. Além dele já ser uma das pessoas, assim, que, tipo, ele é de uma família muito rica da China. Os avós dele eram donos de conglomerados, assim, eles têm muito dinheiro. E, além dele participar da NCT Dream, que, pasmem, é a sublimidade mais rentável dentro da Coreia, sim. Os Dream estão com tudo e não estão com nada. Ele, tipo, assim, soube investir muito bem o dinheiro que ele fez dentro do grupo, o dinheiro também dele de vida, assim, tipo, de família e tal. Ele simplesmente tem um Tesla que é avaliado em 100 mil dólares, assim. A gente estima que o patrimônio dele está avaliado, o patrimônio dele pessoal, que ele construiu sozinho por menos de 20 anos, seja de quase 10 milhões de dólares. Então é isso, gente. Esses chineses... O próximo da lista é muito fácil de você prever. Provavelmente ele viria na sua cabeça se te perguntassem quais idols vocês acham que são os mais ricos do K-pop, que é de Dragon. É, você imaginaria, né, gente? Porque ele é uma das figuras mais influentes do K-pop. A cara dele é conhecida por praticamente todo mundo, todos os K-popers. E ele ainda fez parte de um dos maiores grupos da história do K-pop, que foi Big Bang. Pessoal do mundo. É. Pessoal do mundo. Pessoal do meio mais centavo de 2015, 2016, 2017. Basicamente. Então, assim, não é só uma das figuras mais influentes. Ele participou de um dos maiores grupos da história do K-pop e do mundo. E ele ainda tem uma marca chamada Peace Minus One, que, tipo assim, já fez contato com a Nike. Tipo assim, é uma marca muito rentável pra ele. E ele foi o primeiro idol a fazer parceria com uma empresa multimilionária chinesa, né? Que ainda mais com a Hallyu Ben, né, gente? A gente sabe o quanto foi complicada a relação ali com a Coreia e China. E ele fez isso, gente. Estima-se que ele valha 55 milhões de dólares. 55 milhões. Ele é, tipo, o segundo idol mais rico dessa lista. Vamos seguir em frente. Só vamos continuar, vamos continuar, porque eu não consigo... Não dá, não dá. Continuando de YG, a gente agora vai falar de um grupinho aí, né, que faz pouco sucesso, que é Blackpink, né? As meninas voltaram, a gente teve Blackpink Week semana passada. Se você não foi ver, vai dar biscoito. Tá muito bom. Tudo de Blackpink tava lá, gente. A semana inteira foi dedicada a vocês, Blinks. E, cara, a idol dentro do Blackpink mais rica é a Lisa, né? O patrimônio das meninas é bem equiparado ali todas. Varem ali seus 10 milhões de dólares de patrimônio assegurado só delas. Só que a Lisa, por ser a idol que faz mais trabalhos e projetos multinacionais, ela conseguiu acumular durante a carreira dela o maior número de dólares, né? Ela tem muitos contratos multimilionários na China e na Tailândia, que é um mercado que movimenta muito dinheiro pra idol de K-pop, pra ela ser, tipo assim, a maior águia talandesa. Dentro da China também, ela tem uma fama gigantesca, que é praticamente maior do que o Blackpink até. Cara, obviamente, na lista, era assim, a mais... Não era fácil, mas a que eu previ, assim, na hora que eu imaginei, ah, vamos colocar Blackpink, deve ser a Lisa, estavam nos certos. Enfim, né? Donas do mundo, né, gente? O próximo que a gente vai trazer aqui pra vocês, voltando pra SM, é o Siwon, do Super Junior. Gente, ele já vem de uma família rica pra caramba. Eu acho que é o mais rico da lista de família. O patrimônio da família dele é de um bilhão de dólares. Um bilhão. Um bilhão pra uma família. Tipo, eles são donos da Hyundai, velho. Tipo assim, é muito dinheiro. E além disso, o cara ainda escolhe a profissão que vai fazer ele ter mais dinheiro ainda, porque ele faz parte do Super Junior, que é um dos maiores grupos de K-pop da história também. Ele é embaixador da Unicef. Ele é youtuber, sabe? Ele é ator. Ele é modelo, ele é a fase da Coreia. Basicamente, ele ainda tem muito dinheiro fora do Super Junior. Ele não precisava trabalhar. Ele não precisava trabalhar mais, nunca mais na vida. Ele poderia... Estou aposentando hoje. Ele estaria bem e ainda garantia o futuro dos filhos. Cara, apavorado. Apavorado. Continuando de SM, continuando de Tchayballs, que Tchayballs é essa gíria aí pra, tipo, menino rico, né, de família rica. A gente tem o mais rico do Exo, que é o Suhu. No Exo, todo mundo, parece que o dinheiro de todo mundo é bem equiparado. A galera não sabe dizer, geralmente, quem é o mais rico. É sempre uma briga entre Suhu, Chen Yon e Lei. Mas pela última pesquisa, a mais recente que a gente pegou, dizem que estima-se que continua sendo o Suhu mesmo. Além dele ter também, né, um pezinho ali na riqueza, porque a família dele tinha muito dinheiro antes mesmo dele se tornar idol e ele fazer parte do Exo. Ele é uma pessoa que sabe investir muito dinheiro dele, tem muito trabalho na televisão. Ele já fez muito drama, ele já fez muitos filmes. Então, ele é o que soube movimentar melhor o dinheiro dele ali. Então, ele continua sendo a pessoa que, tipo assim, que tem mais patrimônio assegurado dentro do Exo. E um time onde todo mundo é muito rico... É um dinheiro que a gente nem imagina, nem pode nem contar. Igual eu falo, gente, a galera já vem igual a ele. O Simões já vem de uma família rica e ainda quer fazer mais dinheiro. Então tá bom, gente. Tá bom. Tá ótimo. Ó, o céu é o limite, gente. Corra atrás do seu. E o gol surrou. Vamos voltar pra UID de novo? Vamos pra Dara do 21, gente. Gente, ela fez parte do 21. Só isso aí a gente já, né, já afim, porque é um dos maiores grupos e tal. Mas ela tem uma carreira muito consolidada dentro das Filipinas. Até antes de debutar no 21. Ela é conhecida, tipo, como a boa das Filipinas. Sim. Basicamente. E ela ainda garota propaganda de várias marcas na Coreia, como Etude House, Cleo, Nikon, Mitsubishi, Moonshot, Covergirl, Canon, Casbier, Head & Shoulders, entre outros. Inclusive, a Nikon já até nomeou uma câmera com o nome dela. Tipo assim, estima-se que o patrimônio dela seja de 30 milhões de dólares. Cara, é aquela coisa, visuals geralmente ganham muito dinheiro, como a gente tá vendo nessa lista. Ou seja, não menospreze os visuals que não têm linhas. Os visuals ganham muito dinheiro, gente. Eles são os mais ricos de seus grupos. Falando em mais ricos de seus grupos, a gente tem ninguém menos que a Yunnan do Girls' Generation, né, gente? Falando em visual, falando em segunda geração, como tinha a Dara, temos a Yunnan. Yunnan é outra também que você não consegue até hoje a relevância dessas mulheres, gente. É absurda. Na Coreia, todo lugar que você vai, garota propaganda industry, garota propaganda de tudo quanto é marca de cosméticos. Já fez um trilhão de doramas, já fez um trilhão de filmes todos. Inclusive, a Yunnan é uma das atrizes coreanas que tem maior bilheteria e força dentro da China. Os filmes dela na China são, assim, milhões e milhões de box-office. Estima-se também que ela valha 25 milhões pra mais. Fora ser, né, tipo assim, visual do Girls' Generation, que é um dos maiores grupos de K-pop da história. Então, eu acho que na hora que a gente vai sentar pra ver, a gente consegue entender por que as pessoas são tão ricas, né? Eu vou perguntar pra vocês aqui embaixo. Quem é o mais rico do BTS? Comenta aqui embaixo também, igual fizeram com o Twice, sem saber a resposta. Vamos ver se vocês vão acertar. É o mais surpreendente da lista pra mim. Quem comentou J-Hope, acertou. Sim, J-Hope, o crush da minha vida, é o homem mais rico do BTS. Além dele fazer parte do BTS, que é, tipo, um dos maiores grupos de K-pop, a gente ainda tem o fato da carreira solo dele com o Hope World ter sido a mais rentável dos meninos. Ele recebeu muito e foi a mixtape mais rentável de todas. Ele ainda sabe investir o dinheiro dele muito bem. Ele comprou um apartamento em Seul, que parece que vale 2 milhões de dólares. E o patrimônio acumulado dele, pelo visto, é de 20 milhões de dólares. Cara, colocar aqui, pensa aqui, bichinha, vamos colocar que eles estão ganhando muita grana, tem 4 anos pra cá. Tipo, ele já tem o que a galera tem em 20 anos de carreira. Como é que tem 20 milhões de dólares? Tipo, 4 anos de carreira, tipo, muito rentável. Me ensina como é que você investe seu dinheiro, Hope. Como é que você faz isso aí? O que você fez pra ser tão rico? Senta com a gente aqui, vamos conversar. Agora a gente vai de idol mais rico da Coreia, o idol mais rico dessa lista. Foi uma surpresa pra gente. Quem que você acha que é? Eu não imaginava, coloca aqui embaixo também, vai fazendo esse negócio. Sem roubar, gente, sem roubar. É um game, pô. É um game. Cara, se você falou Jey Jun, esse TVXQ, JYJ, cara, Jey Jun, ele é muito rico. O patrimônio assegurado dele é mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, ele tem riquezas igual, tipo, um Beyoncé, Britney Spears. Ele é muito, muito, muito rico. E estima-se também que, tipo assim, óbvio, boa parte da fortuna dele ele fez por ser parte do TVXQ e JYJ durante muitos anos, porque são grupos extremamente rentáveis e extremamente famosos. E o fato de ele ser um dos Visions da Coreia também. E também por causa disso, começou a pegada do Hope. Ele ganhou muita grana com a sua carreira de idol, de ator, de não sei o quê. E investiu. Ele simplesmente tem uma rede de shoppings no Japão, chamada Cave Mall, que depois se virou Cave Café. Ele tem, tipo, um império que tá todo em cima do nome dele. O shopping dele, que ele é dona, é tido como mega luxuoso, que tem muita grife. Ou seja, imagina, tipo, uma Gucci tendo que pagar pro Jejun pra, tipo, ter uma loja no Cave Mall. Ele é business man. Ele é riquíssimo. Eu imaginava que fosse o seu de drag em primeiro lugar. Eu não imaginava. Ele tem quase que o dobro do dinheiro do de drag. É, tipo... Ele soube investir, tipo, muito bem. Ele investiu muito bem o dinheiro dele. Igual eu falei com o Hope, Jejun, senta aqui comigo, ensina como é que investe esse dinheiro. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa lista. Quem que você foi o nome mais surpreendente? Quem que você já esperava ver? Se inscreve no canal. E é isso. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Quem sabe a gente vendo esse vídeo traz um pouco de riqueza pra nossa vida, né? Ô! É isso. Um beijo. Anão!